A CIDADE NO BRASIL Havia um marinheiro que não ofregou numa ilha deserta. Como não podia voltar atrás, sempre que se lembrava da sua terra, sofria. Ficava triste. Foi então que começou a sonhar com um novo país. Começou por criar paisagens, ruas, bairros, toda a espécie de animais e árvores. Até que começou a criar pessoas. Depois veio um eclipse e o marinheiro acordou. A sua terra tinha passado como num sonho. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.